Oi gente, como vocês estão? Está frio, mas tem um pouquinho de sol aqui. É final de tarde, resolvi cozinhar feijão preto. Aqui em São Paulo não temos o costume de comer feijão preto, só quando fazemos feijoada. Gosto de triturar o alho no mix, pois eu acho que facilita o alho. Aproveita bastante. Coloco um pouquinho de azeite para conservar. Hoje eu fiz pouquinho, mas tenho o costume de fazer bem mais para durar um pouco mais de tempo. Tenho medo de panela de pressão, por isso cozinho em fogo baixo, no baixíssimo mesmo. Tudo que é grão, eu costumo deixar de molho, para que fique bem molinho, para que o cozimento seja rápido. Dá pra assistir. Vamos lá. Vamos lá. Cozinhe com banha de porco, azeite e manteiga e óleo de coco, por achar mais saudável. Coloquei louro no feijão, adoro louro. Cozinhe com banha de porco. 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 Vou congelar. Cozinhe com banha de porco. 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 Procurem banha de porco. Cozinhe com banha de porco. Vamos lá. Lavo o arroz e a água coloco nas plantas. Vamos lá. Coloco água fervida no arroz, assim facilita o cozimento e a água está numa condição melhor. O alface já estava lavado. Faço assim para conservar. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Já ficamos muito tempo sem comer carne, mas de vez em quando sentimos falta e comemos um pedacinho, mas ainda temos o propósito de deixar definitivamente. Sempre dou preferência para o limão. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Adoro meu liquidificador. Foi um sonho realizado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Adoramos mingau de milho. Aqui no meu estado, chamamos de cural. Se inscreva no canal. Quando ele começar a pegar no fundo da panela, desliga o fogo. Se inscreva no canal. E aí, E aí, E aí, E aí, Obrigada, E aí, Obrigada por ficar conosco. Que Deus abençoa, Que Deus abençoa, Que Deus abençoa, Beijo, beijo,